Música Olá rapaziada, tranquilidade aqui que tá falando menino E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Xenoverse 2 aqui no meu canal E assim mano, no vídeo de hoje de Xenoverse 2 a gente vai fazer algo bem da hora Quer dizer, a gente vai se tornar mais forte, claro, no Xenoverse 2 online Pra quem não sabe, a gente tá fazendo uma saga pra se tornar mais forte no Xenoverse 2 online E por conta disso, a gente tá treinando muito, tipo muito, muito, muito mesmo Tipo, eu tô treinando bastante e também tô vendo alguns ataques daora pra poder usar no nosso Black Neb Então sem mais delongas, sem enrolar muito vocês Se vocês gostam do Xenoverse, deixa eu gostei pra mais, fechou? Pra mais vídeo de Xenoverse 2 online e o Xenoverse 2 com mods Eu vou tentar fazer tipo um vídeo online e um vídeo por mod Eu não sei se vocês acham legal a ideia, se vocês acharam legal, foi o seguinte Esse vídeo aqui bateram 7 mil gosteis, eu trago um outro vídeo só que de Xenoverse com mods Aí dá pra fazer o online e o com mods, acho que fica legal pra todo mundo, né? Então deixa o gostei aí, vamos lá pro vídeo, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito Tá, assim, mano, no último episódio a gente tomou... Eu não vou falar bem um coro Mas foi um coro A gente tomou um coro, mano, pra uma menina que tipo, ela tinha alguns ataques bem diferentes E tinha uma super alma chamada Rum Rum Que tipo, fazia que ela recuperasse a vida dela, tá ligado? E ela ficasse muito forte Então o que eu fiz, mano? Eu falei, velho, eu vou ver essa super alma Essa super alma que ela tem, galera, é essa aqui, ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ela tá pra cá... Acho que aqui pra baixo Não tem certeza se eu tivesse aqui pra baixo Ela tá pra cima Não, acho que vai ser lá pra cima, velho É, acho que ela é pra cima, realmente, acho que ela é pra cima É uma super alma que tipo, é do... De um caiô, tá ligado? Alguma coisa assim É, é de um caiô, isso, é de um caiô Aí tipo, ela é muito forte, cara É uma super alma que tipo, você recupera a vida e tal E ela é bem da hora mesmo, tá ligado? Cadê? Cadê, mano, super alma? Pelo amor de Deus, velho, não tô achando nunca super alma Caramba, é muito difícil Aí, achei E assim, vocês falaram pra mim que O que tá fazendo eu gastar o Ki É o Super Saiyajin Blue E, velho, eu não sabia, tá ligado? Mas, ó, também sou agradável nisso aqui Essa forma Proporciona uma força incrível e tal Então, o que acontece? Eu não sabia que o Super Saiyajin Blue sugava o Ki Porque, velho, eu só jogo Com mods, praticamente Então eu não tenho que usar essas transformações Porque eu odeio o Blue Então eu não usei o Blue antes da minha vida, tá ligado? Mas tem o explosão de Ki mais forte Libera-se da vida agora Tens pra aumentar muito o poder Esse modo pode carregar aqui mais rápido que os outros Recupera aqui mais rápido que qualquer outro tipo de Super Saiyajin Aperta os botões de novo quando tiver transformado Pra desfazer a transformação Ah, cara, assim Eu não sei que transformação a gente poderia fazer, mano Porque o Super Saiyajin normal não é bom O Kaioken, ele gasta vida, tá ligado? O potencial liberado ele é bom Mas, sei lá Se ele vai ser tão bom quanto as outras coisas O Super Vegeta, ele é bom pra explosão de Ki E o Super Saiyajin do futuro Ele é legal, mas ao mesmo tempo Eu não sei se ele é tão forte assim, tá ligado? Isso é muito difícil Eu acho que eu deveria colocar o potencial liberado No nosso Black Niver Eu acho que facilitaria mais pra gente fazer uma batalha, tá ligado? E de ataque, vocês também falaram pra mim uma coisa Cadê? Conjunto de técnicas O Escudo Justiceiro, isso Eu vou testar ele agora Porque... Caramba, não, não é aqui não Eu vou testar ele agora Porque eu quero ver uma coisa, mano Vocês falaram pra mim que o Escudo Justiceiro Ele funciona de um jeito diferente Ele é como se fosse aquele Reverse Counter Do Meliodas, mano Eu não sei se vocês sabiam disso Mas me contaram que ele é como se fosse aquele Reverse Counter do Meliodas Que esse ataque, ele repele Tudo que é tipo de ataque de Ki, tá ligado? Então eu quero testar isso, mano Eu vou pegar alguém que seja forte com ataque de Ki Tipo um Jiren É, um Jiren, eu acho que o Jiren é bem forte E vamos ver, tá ligado? Quando ele usar o ataque de Ki Eu vou pegar e vou usar o meu Escudo contra ele Pra ver se tá ok E eu também vou utilizar a minha Super Alma Mano Né? Porque tá na hora de a gente ver se a nossa Super Alma é boa mesmo Tipo, tá mais que na hora, né? Ô, 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 já começou já, amigão? Já começou já Oxe Oxe, a Super Alma do Jiren é tipo Se ele faz uma defesa, é isso? É assim que funciona a Super Alma dele? A minha, até onde eu lembro É se eu ativar alguma transformação É isso mesmo Vou Deixa eu ver se é isso mesmo É isso, ó lá, a Super Alma ativou Se eu ativo a transformação, a Super Alma ativa Então a gente me lembra é isso Só que eu não sei como é que ela funciona Será que é assim? Vamos ver Ah É o limite explosivo Mano, eu não me lembro de ser assim que o cara ativou daquela outra vez, véi Até onde eu lembro ele não tinha ativado assim, mano Ô, mas é muito roubado, véi Pelo amor de Deus, véi Toma Peguei Nossa, é muito roubado, mano Tá enchendo a minha vida toda Não para? O limite explosivo não para? Ah, parou Será que ele tem um tempo pra ativar? Ou o cara tá fodendo? Ah, ele tem um tempo pra ativar, é verdade Mano, então eu não sei como aquele cara tava fazendo, não, véi Bem que durou, tipo, bastante tempo a recuperação de Ki Então podia ser isso que ele tava fazendo Toma Toma Mano, usa logo o ataque de Ki em mim que eu quero testar um bagulho, véi Meu Deus do céu, Jiren, isso é muito chato, cara Nem pra ele usar um teammate ele usa, véi Vai, usa logo, mano, o ataque de Ki pra ele usar o escudo de estresseiro, véi Vai, vem Não, isso não, né, cara Tem que ser ataque de Ki, mano Aí Ah, merda Caramba, que porcaria A gente tinha que tomar um ultimate, mano Alguma coisa assim que é bem forte, tá ligado Ah Caraca Caraca, entendi, mano Literalmente o full counter Deixa eu ver um bagulho agora Calma aí, vamos derrubar o Jiren aqui Deixa eu ver Posso usar de novo já? Não, não posso É uma vez por partida, então, tá certo Caramba, é tipo um full counter Literalmente um full counter, mano Nossa, tá aqui de novo, véi Nossa Aí Caraca, mano, é muito irado, véi É muito bom, mano Calma, amigão Ué, nem percebi que o meu Ki acabou Acabei com ele muito Mano, esse escudo de estresseiro é bom, mano Caraca, é bem bom mesmo Mas, tipo assim É difícil de usar Falar a verdade o que é mais difícil de usar no meu escudo É a super alma, véi A super alma eu achei ela muito boa Mas, tipo, eu vou falar um negócio pra vocês Eu prefiro perder vida normalmente E ter aquele poder do Gogeta Do que, mano, não ter poder nenhum, tá ligado Que é, tipo, é o que a sua super alma faz Ela só deixa mais forte Tipo, recupera a minha vida, tá ligado Isso é muito bom, mas Sei lá, não é muito me alaia, véi Eu não gosto de jogar assim Tipo, eu odeio jogar assim, tá ligado É jogar muita defensiva, mano É fazer Aqui, é o do Gogeta É fazer, tipo, o cara gastar tudo Pra depois ir pra cima, mano Eu acho isso muito zoado, véi Eu acho isso muito zoado Eu não sei explicar, tá ligado Mas eu não gosto, mano Eu simplesmente só não gosto Tá, vamos lá Vamos chamar alguém agora aqui pro fight Vamos ver se nós achamos alguém Pra gente treinar esse nosso escudo justiceiro Que eu acho que ele é bem forte, tá ligado Cadê? Procurando Opa, gente, uma batalha online Pronto, aí, fechou Mano, peraí Ó, dá um volta aqui Galera, o que que é isso, mano? O que que é isso, véi? Mano, o que que é isso aqui, velho? Grande Master Shen Mano, o que que é isso, cara? Mano, que tipo de pessoa é essa? Peraí, mano Eu quero muito saber que tipo de coisa é essa Mano, o que será que é isso, mano? Tipo, ela tem um M em cima Sumiu? Sumiu! Sumiu! Como assim sumiu? Mano, como assim? Ela tem outro instinto O personagem dela tem outro instinto Tipo, como assim, mano? Mano, será que tipo É um mod do jogo aqui dali? Tipo, aquele M de mod? Pra esse M do Babidi, tá ligado? De Madin, mano Não tem nada a ver com o mod Aquele M ali que tava ali Ô, Pê, tipo Ó, mano, vamos batalhar então Já que você tá aqui Você tá querendo desafiar, né? Não, não tá Eu não acho ninguém pra me desafiar, cara Ó, o Saitama Ah, só que ele sumiu Porcaria Ó, eu queria muito saber Que era aquela menina, mano Ela tinha um M na testa, cara Caramba, mano Isso é muito irado Na moral Muito irado Tá, mas já que ela sumiu E não apareceu mais Vamos ver se a gente achou Um inimigo pra gente Uou, uou, pera aí Ela voltou? Ela voltou E mesmo assim Oh, parece que ela foi batalhar, mano Pera aí Tem como chamar ela pra uma batalha? Será? Vamos ver Mano, se ela aceitar Isso vai ser muito irado, mano Não foi possível iniciar Ah, sério, mano Nossa, se ela, mano Se ela batalhasse contra mim Isso ia ser muito... Ah, não tem como batalhar contra ela Ela sumiu de novo Ah, claro Ela sumiu mais uma vez Cara, eu queria muito Batalhar contra ela, velho Nossa, que irado, mano Ela tem... Eu quero muito saber Como consegue ser o Tristinto No personagem, velho Tipo, acho que tem que ser moderador No mínimo Ela deve ser alguma coisa do jogo, velho Alguma coisa, certeza Cara, eu não sei o que tá acontecendo Sinceramente, eu não sei o que tá acontecendo Mas uma coisa eu sei Mano, ninguém tá querendo Batalhar contra a gente, velho Tipo, ninguém Ninguém, mano Ninguém Eu tô aqui a malcota Vocês não tem noção Tipo, eu tô aqui há muito tempo, mano E aquela menina que tava aqui Ela não volta E também, tipo... Ninguém mais quer batalhar, mano Eu chamo uns caras pra batalhar Ninguém aceita, tá ligado? Ninguém quer batalhar comigo, velho É simples Ninguém quer batalhar lá E, tipo, tem gente Que eu não posso nem chamar pra batalha Igual esse cara Ele é muito fraco Não posso chamar Eu só posso chamar a pessoa Que, tipo, é mais de level 90 E esse cara aqui, vamos ver Level 30, tá vendo? Não tem como, mano Eu não consigo chamar ninguém pra batalha Eu quero muito batalhar Mas eu não consigo chamar ninguém mesmo Pra batalhar comigo, mano Cara, que sem graça, mano Ninguém aceita uma batalha Mano, não Calma aí Eu vou tentar de novo Não é possível Não é possível Por favor, me aceita, mano Por favor, vamos Só uma... Ah, você tá brincando, mano O que ela tá fazendo tanto Que essa menina aqui, velho Ah, mano Ela tá dando saída nessa menina As duas estão batalhando toda hora Eu só queria batalhar uma vez contra ela, mano Cara, quer saber, mano Já que ninguém aceita batalhar Vamos treinar, então, pelo menos Eu quero muito treinar Porque eu quero saber Eu quero saber uma coisa Falar a verdade Eu quero testar uma coisa Porque eu tenho uma dúvida Eu queria muito saber Tem gente que fala que o... Que o Broly é o personagem mais forte que tem, certo? E eu penso que é o Goku, o Tristinto Mas, na verdade Eu acho que é o Gogeta Mas eu quero testar uma batalha, então Pra ver se é isso mesmo Por causa do Tristinto O Tristinto daquela menina Me fez lembrar de uma coisa De como funciona o Tristinto, tá ligado? Tipo... Como será que funciona o Tristinto? Porque nos mods Ele funcionava, tipo Só do cara encostar em você Eu usava o Goku de mod Só do cara encostar em você Já ativava Será que funciona do mesmo jeito? Vamos ver Mentira que funciona do mesmo jeito, sério Nossa Oh, só que ele tem, tipo Zero de vigor, né? Nossa, mas também é um apelão pra caramba, velho Olha isso É bom que eu já vejo ataque Já pra mim usar Nas minhas batalhas, tá ligado? Ah, mas o... Ah! Entendi Tem coisa que atinge o Tristinto Ele também não é imortal, não Olha lá, tá vendo? Depois que o Bruno começou a me acertar, irmão Ficou complicado Toma Toma Toma, toma, toma Nice Ah, o Tristinto também não é imortal, não, cara É, não é nada imortal Mas é forte pra caramba O combo do... Sério mesmo, Bruno? O que você tem, então O complicado do Tristinto é que, tipo O combo dele é muito forte, tá ligado? Tipo... O combo do Tristinto é muito forte Toma É, mano O combo é um absurdo de forte, cara Olha isso, mano Qualquer combo do Tristinto é muito forte, velho Meu Deus Meu Deus É, Bruno Eu acho que deu pra você, né, amigão? Ai, 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 ai Volta, Goku Calma Não Opa Não Falou Ai, 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 ai Ai, ai Ai, ai Caraca, o que foi isso? Nossa, o vigor demora 15 dias pra encher, velho Do Tristinto Agora que eu fui ver Meu vigor demora muito pra encher Ah, mas agora que tá cheio Já era, falou, amigão É É, cara Assim Eu continuo achando que o Tristinto é o mais forte, velho Não tem como, mano Não tem como o Broly ser mais forte que isso, galera Como que vocês falam que o Broly é mais forte que isso, cara? Isso não tem nem como acertar, mano Isso não entra numa competição, tá ligado? É muito forte, velho Não tem como você acertar isso, tá ligado? É muito roubado É muito, muito roubado Só que o ataque de Kissa ganha disso Será que aquela ADM ainda tá aqui? Ainda eu queria batalhar contra ela Mas eu tenho certeza que ela não vai estar aqui Quer ver? Olha lá Sabia Mas ninguém tá aqui, pra falar a verdade Eu não consigo batalhar contra ninguém, mano Ninguém aceita a minha batalha Ninguém quer batalhar Será que você quer batalhar, mano? Oh! Ele queria batalhar Nice! Achamos uma batalha, mano Eu tava muito preocupado que eu não ia conseguir batalhar com ninguém Achamos uma batalha contra um cara level 88 Hum Mano Assim, quando a pessoa levei mais fraca que você Ela tem que te convidar pra batalha, tá ligado? Porque senão a batalha não vai Você não pode convidar ela Beleza Eu vou de Nebleck, claro Meio óbvio, né? Tomara que ele vai também com o personagem dele, né? Porque se ele for com outro personagem, eu vou ficar muito bravo Já pensou, tipo Eu de Nebleck em frente, sei lá, a um Goku Um Goku, tipo, extinto superior Ele ia ser muito roubado, velho Muito, muito roubado mesmo Tipo, ia ser extremamente muito roubado Tomara, né? Que não seria tão roubado assim Eu vendo que ele vai Por que ele tava com o Zarbon? Ele quer trocar de corpo e usar pra personagem, é isso? Essa que é a estratégia dele, será? Tenho quase a certeza que é essa que é a estratégia dele Ele quer trocar de corpo e fazer Mano, eu tenho quase a certeza que é isso que ele quer fazer, mano Ele quer trocar de corpo pra, tipo Ele usar pra personagem e eu ficar usando o Zarbon, tá ligado? Ou ele joga muito bem com o Zarbon mesmo Mas eu acho que não é isso, não Porque, tipo, eu já vi essa estratégia em outro lugar, tá ligado? O cara vai jogar campeonato e ele pega e troca de corpo Mas aí, pronto Chegou de graça Será que é isso mesmo que esse cara quer fazer, mano? Não é possível que seja isso que ele queira fazer, velho Mano, não é possível que é isso que ele queira fazer, velho Caramba Vai, 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 bate, vai, bate, boa Acabou Mano, eu tô muito perplexo Você... pronto O que que será que acontece? Ah, a geração de Ki Entendeu? Agora que essa é a minha forma que faz Eu não sabia o que ela fazia Mas ela aumenta muito o meu ataque Me dá uma geração maldita de Ki, cara Ai Ah, será que é mesmo isso que ele vai fazer, velho? É isso que ele quer fazer É isso que ele quer fazer Ele quer trocar de corpo É isso que ele quer fazer Ele quer trocar de corpo, mano Não é possível que seja isso que ele quer fazer, velho Toma Eu tenho 15 vezes mais vigor que você, irmão Você pode ficar rodopiando aí E eu vou ficar teleportando igual um idiota Falou Ah, velho, você é muito chato, mano Vai, acerta o combo, então Vai Pronto Meu Deus do céu, velho Toma Mano, isso é muito irritante, cara Que? Que? Ele tem a geração? Que? Como assim? Os árvores vão ter... Que? Tá, agora eu fiquei muito perplexo, mano Como que os árvores vão ter geração, velho? Como assim? Os árvores vão ter geração, cara Toma Eu não sabia disso Vai, vem pra cima, vem Acabou Ah, você tá brincando Você tá brincando comigo, né, velho? Você tá brincando comigo? Eu não tô conseguindo usar meu ataque nele Mano, ele tá me acertando Sem que tá mirando em mim Ah Ah, tá Ah, bom, agora sim Falou Ganhamos Mano, agora eu não entendi nada Mas beleza, ganhamos pelo menos Eu pensei que ele usou os árvores Ah, não, quem troca de vida é o Guiniú, velho Nossa, tô moscando Ele usou os árvores Só porque ele gosta de jogar com os árvores mesmo Mas eu sei É, Dani Falou Tchau E fui